Me pergunto todo dia Como estaria minha vida Se não tivesse o seu amor Se eu não entrasse em sua casa Se eu não ouvisse sua palavra Não seria quem hoje sou Eu seria entregue à morte O Senhor jamais seria minha sorte Minha família estaria destruída Ou eu teria já tirado minha vida Eu estaria empregado, caído Em meus negócios, fracassado, falido Eu teria gastado tudo com os amigos E lá no fundo do poço eu estaria sozinho Sozinho, sozinho, sozinho Sem parentes, sozinho Sozinho, sozinho Sem amores, sozinho Sem muitos sonhos, sozinho Sem amigos, sozinho Sozinho, sozinho Mas graças a Deus Graças a Deus, resgatado estou Graças a Deus, protegido estou Graças a Deus, retimido estou Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, resgatado estou Graças a Deus, protegido estou Graças a Deus, retimido estou Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, resgatado estou Graças a Deus, protegido estou Graças a Deus, retimido estou Graças a Deus, graças a Deus Graças, graças, graças de dor 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 Sou Tua graça, Senhor Graças, graças, graças de dor Eu Te dou graças a Deus Graças, graças de dor Graças, graças, eu Te dou, Senhor Graças, graças, graças Eu Te dou graças a Deus Graças a Deus Resgatado estou Graças a Deus Protegido estou Graças a Deus 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 Graças a Deus